Olha, nesta próxima quarta-feira, inicia na cidade de Londrina os Jogos Paradesportivos do Paraná. Uma das modalidades que estará presente, nós teremos aí, Ponta Grossa terá representante no atletismo, no hipismo, em várias modalidades que irão acontecer dentro desta competição, que vai tomando corpo e se tornando tradição no Estado. Uma delas é o Basquete em Cadeira de Rodas, que terá a presença da equipe dos Tubarões Copel Telecom, MML e DPG. Veja. Começa nesta quarta-feira, em Londrina, a oitava edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná, conhecido como Parajaps. Uma das modalidades em disputa será o Basquete em Cadeira de Rodas, onde Ponta Grossa detém o título de time mais vencedor desta competição. Até a sétima edição, foram cinco títulos, um vice-campeonato e um terceiro lugar. Neste ano, serão oito cidades em busca do título do BCR. Elas foram divididas em dois grupos de quatro equipes. Parece brincadeira, mas neste ano, Ponta Grossa novamente caiu no Grupo da Morte. Os adversários serão o Maringá, único time profissional do Estado, atual campeão paranaense e time classificado para disputar a terceira divisão no Campeonato Brasileiro, tendo em seu plantel dois atletas da Seleção Nacional. O outro adversário será a Cascavel, equipe que evoluiu muito nos últimos anos e que está reforçada para esta temporada. O Moarama será a quarta equipe da chave. Embora tenha iniciado o trabalho recentemente, o time da região noroeste do Estado está repleto de novas caras. São oito reforços para a temporada e uma vitória sobre Ponta Grossa num único confronto do ano. O Tubarão Escopel Telecom MML DPG também trouxe reforços. São quatro ao todo, mas o time perdeu no início do ano seu principal jogador, Vinícius, além de outras baixas por contusão ou por questões profissionais. Dos quatro times de cada chave, dois avançam para as semifinais da competição. Uma vaga certamente será ocupada por Maringá, favorita a conquista do seu segundo título no Parajapes. Ponta Grossa, Cascavel e Moarama disputarão sexta a sexta a segunda vaga desse grupo. Os jogos para desportivos do Paraná seguirão até domingo, quando serão conhecidos todos os campeões. Até hoje, no Cômputo Geral, Curitiba venceu todas as edições. Mas no basquete em cadeira de rodas, de todos os municípios participantes, Ponta Grossa é a única que figurou no pódio em todas as edições. Resta saber o que vai acontecer nesta de 2019. Olha, falando do basquete em cadeira de rodas, mais do que nunca uma missão extremamente difícil que a equipe de Ponta Grossa vai ter na cidade de Londrina, justamente pelas circunstâncias. Mas se na vida as coisas não são fáceis e ela é cheia de desafios, no basquete em cadeira de rodas de Ponta Grossa também não é diferente. Ano passado, a equipe conseguiu, até mesmo superando o Maringá, que era toda a favorita da competição, conseguiu reverter, vencer a equipe de Maringá e sagrar-se pentacampeã dessa competição, na oportunidade, inclusive, com equipamentos completamente defasados. Os equipamentos foram renovados, mas esse ano o time teve algumas baixas e realmente será uma situação bem complicada. Mas as coisas se definem dentro da quadra. Quem estiver com a mão melhor acaba levando a vaga para a semifinal. A gente acredita que do grupo de Ponta Grossa devem sair os dois finalistas dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Isso quer dizer que se Ponta Grossa passar, a possibilidade de mais uma vez chegar ao pódio, de mais uma vez fazer a final dessa competição, será muito grande. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Cia do Esporte. Fica por aí.